Chá de erva cidreira com camomila que emagrece até 10 quilogramas. Essas toxinas entram no organismo por diversos meios, mas os principais são fast foods, comidas industrializadas e medicamentos. Principalmente é uma alimentação que atualmente é cheia de conservantes, corantes, gorduras trans etc. ajudam a piorar o nosso corpo por completo. Caso elas não sejam eliminadas, refeitos serão apresentados como inchaço corporal, dor de cabeça, cansaço acima do normal, indisposição, entre outros. O chá detox ajuda a combater esses males e, por ser uma bebida, ainda ajuda a hidratar repondo sódio, potássio e diversos outros minerais que perdemos pelo suor ou urina. O chá detox pode ser indicado para promover a sua saúde, fornecer mais nutrientes e auxiliar no emagrecimento. Recheado de substâncias que fazem a limpeza hepática, o chá detox se tornou uma bebida muito famosa entre aqueles que querem melhorar o organismo. Com inúmeros benefícios, o principal é a capacidade de potencializar a eliminação de toxinas causadoras de sobrecarga no organismo. O nome detox foi dado porque o fígado é o órgão mais importante no processo de destoxificação, ou desintoxiação, daí detox. Ele transforma todas as toxinas ditas anteriormente, que obtemos ao longo do dia, em substâncias que posteriormente serão descartadas pelas fezes, bile e urina. Sendo assim, com essa limpeza, o processo de diuresia e emagrecimento é facilitado. Essa capacidade de desintoxiação se deve ao fato de grande parte dos seus ingredientes ter substâncias antioxidantes. Um dos ingredientes mais comuns é a cóvica e rica cálcio, magnésio e, claro, em clorofila, grande agente desintoxiante. Além dos benefícios já citados, podemos dizer que outro fator importante é que o chá detox combate diretamente os radicais livres, agentes do envelhecimento. Além desse, da limpeza e do emagrecimento, podemos citar mais alguns grandes benefícios. Então, confie os benefícios dos chás detox. Chá detox regulariza o sistema digestivo. O sistema digestivo funciona como um reflexo da dieta. Com uma dieta ruim, o sistema acaba ficando com uma baixa de nutrientes importantes para o seu funcionamento. Com o aumento de vitaminas e minerais que o chá detox proporciona, em breve o sistema digestivo voltará ao normal. Chá detox acelera o metabolismo. Caso seja feito da maneira certa, mantendo uma rotina com os sucos, é bem provável que o metabolismo seja acelerado. Isso se deve ao fato de que os órgãos que cuidam do seu metabolismo funcionarão melhor devido ao recebimento de uma dose de nutrientes e vitaminas. Chá detox melhora o cólon. Se a dieta de uma pessoa é recheada de alimentos industriais, prontos ou fritos, o cólon precisará fazer um esforço excessivo para alcançá-los, visto que são alimentos não comuns ao corpo humano. Para esse órgão ficar mais saudável, é necessário o consumo de muitas frutas e vegetais diários. E como o chá detox é composto, em geral, por esses ingredientes, o cólon irá agradecer o uso dessa bebida. Chá detox estimula uma dieta saudável. Direta ou indiretamente, o chá detox pode estimular uma dieta, como um todo, mais saudável. Psicologicamente o corpo pode instituir uma barreira contra os alimentos ingeridos antes do detox rejeitando-os de alguma maneira. Isso se dá porque o sistema percebe que não precisa de alimentos tão açucarados ou de ingredientes desconhecidos e o resultado pode ser visível 3 dias após o início da dieta. Agora que conhecemos os benefícios do chá detox, confira também os benefícios dos ingredientes. Benefícios da erva cidreira. Não faltam vantagens para aqueles que resolvem ter no consumo do chá de erva cidreira um estilo de vida. Agora, você quer ver os maiores benefícios de você entrar para esse time. Veja a lista a seguir. Ele faz com que você durma muito melhor. Ele ajuda no combate dos gases. Alivia demais as cólicas intestinais e as menstruais. Ajuda na prevenção de graves distúrbios renais. Alivia e muito a tosse. Diminui consideravelmente as dores de cabeça. Promove o bem-estar e também a tranquilidade. Ajuda na diminuição do nervosismo e da agitação comum às pessoas mais ansiosas. Trata problemas de saúde comuns como os problemas digestivos, a herpes, o acúmulo de catarro, o arroto, as palpitações e também as crises de vômito. Ajuda no combate à retenção de líquidos. Ajuda a limpar, a revigorar e também a cicatrizar a pele. Chás para emagrecer. Benefícios do chá de camomila. O chá de camomila pode ser preparado somente com esta planta medicinal ou numa combinação de plantas, como erva doce e hortelã. O nome científico da camomila é matricaria recutita, também conhecida vulgarmente como margaça, camomila vulgar, camomila comum, macela nobre, macela galega ou simplesmente camomila. Os principais benefícios do chá de camomila incluem. O chá de camomila ajuda a diminuir a hiperatividade. O chá de camomila ajuda a calma e a relaxar. O chá de camomila ajuda a aliviar o estresse. O chá de camomila auxilia no tratamento da ansiedade. O chá de camomila ajuda no tratamento de problemas no estômago, a controlar a má digestão e a tratar as úlceras no estômago. O chá de camomila ajuda a aliviar o enjoo. O chá de camomila alivia cólicas menstruais. O chá de camomila ajuda no tratamento de feridas e inflamações. O chá de camomila ajuda a calma e remove as impurezas da pele. Então, agora que já conhecemos as propriedades benéficas do erva cidreira e da camomila, confira agora a receita do chá de erva cidreira com camomila que emagrece até 10 kg. Ingredientes 1 litro de água 1 colher, sopa, de erva cidreira 1 colher, sopa, de camomila Suco puro de 1 limão Modo de preparo Ferva a água Adicione a erva cidreira e a camomila e deixe por 3 minutos. Desligue e coe Adicione o suco de limão e beba em seguida. Dica A camomila ajuda a regular o intestino e, se bebida durante o dia, auxilia na prática de atividades sem o estresse. Dica Dica